Lembro-me bem daquela noite É que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e de cilos nós Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me equiparam com a dor O seu corpo riu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Já muito tempo eu sonho Descebam o lento, meu amor Tu apartamento decorado Perfumado com as flores Olhos vermelhos na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, levando você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, levando você nesse momento Bota a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Há tanto tempo eu sonho, desse momento meu amor O apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso... Pela festa da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Santei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho Para não sofrer, para não chorar, vou dar um fim tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos e aliança que tinha seu nome Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor tem se desfazer Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo, eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo, eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro A sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Porque eu te amo, eu te quero, te adoro, te puro Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo, eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo, eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te puro Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro, te duro Amor você me faz feliz e você é meu mundo Por isso eu te amo, te quero e... Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Já uma me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor Amor O amor Ele se perdeu A indiferência É pena É pena É pena Que esse amor Não deu Nos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus, espera, vá com Deus O amor ainda está aqui, o amor ainda está aqui Agora vai, vá com Deus Depois que ele quer ele fudeu, 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 vambora Se nem de sorrir por mim, amor meu Vá com Deus, vá com Deus Vá com Deus, vá com Deus Vem por mim, amor meu Se o destino está troçando A vida não está ganhando Eu desci em minha vida ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser o sol Você nada entendia Que tudo o que esperava Nas horas mais sofridas O meu eu Vá com Deus, vá com Deus Vá com Deus, amor ainda está aqui Vá com Deus, e tente sorrir por mim Vá com Deus, amor mais Amor meu Se o destino está troçando Vá com Deus, no meu eu Para vivermos da bom lado Vá com Deus, vá com Deus Vá com Deus, vá com Deus Vá com Deus, vá com Deus Se o destino está troçando A morrer O destino tá cansado A vida não tá dormindo A paz já constrói Eu vejo a luz no seu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir As armas que exodeu Meu verdadeiro amor Eu vejo Por mim mesmo, por Deus Vou te amar Eu juro Que este amor não se acaba Jamais Vou te amar Te amo É tanta paixão Te amo Do mundo Do meu coração Eu juro 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 Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por Deus Jamais Jamais Eu juro 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 O meio da festa É completar você Mas você me abraça Dizendo que só viver Parece um sonho Que eu vejo em seu olhar Tanta paixão Que eu tenho medo De acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você mais uma vez Eu te amo As luzes separam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Mais uma noite Vem que a gente Muito feliz Obrigado Brasil Obrigado a vocês Essa noite Essa noite Eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quero dizer Para você Para você Mais uma vez Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Em que o amor já fez O homem muito feliz Adeus Ele foi Um beijo! Um beijo! As águas do São Francisco estampou Seu amante Esse é o grande motivo Eu não pude aconversar Mas isso eu achei muito bom Fui obrigada a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite verinha Ao lá na moreninha esperar Mas eu vou baixar Enquanto a água baixava Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram a pouca gente E eu pedi a São Pedro Que aumenta as feixões São Pedro Eu estou gostando Muitos beijos e abraços As águas voltam E o ventre Meu amor E o ventre Só existe um caminho pra nós todos Não adianta Não adianta nem tentar variações Já bebeu Na mesma água que vivi Batizou meu coração E fez sofrer Não adianta lamentar o que passou E é por isso E é por isso que o inverso não se voar O parceiro dos momentos mais felizes E agora nosso amor Cristo me diz E aqui foi só Teremo pra enfrentar São as crises de amor Nem por isso Nem por nada Nem por nada Nem por nada Não adianta nem evitar Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil você tá adereçado. Seguindo aí! 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 E você apareceu em meu topo e sorrindo estendeu o tom Atirou-se em meu topo e me ajudou-me quando eu gostei E matando a paixão comigo, um delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor, que saudade E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu Alô, bilionário, pra você, garoto! Quando eu acordei, não te vi e desespero E as lágrimas molharam a flor do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Um churro pra você, garoto! Enquanto descanso, cadarela feta Alô, 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 alô Alô, 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 alô E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando eu acordei, não te vi e desespero Minhas lágrimas molharam a flor do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E não te ver Eduardo Costa e Leonardo do Cavarão